Fala galera, eu vim aqui literalmente pedir desculpas pelo mal entendido no momento em que eu já tinha três noites sem dormir e recebendo diversos ataques algo totalmente descomunal e desproporcional pelo que nós esperávamos como nação afinal de contas são parlamentares que não assumiram, não gastaram dinheiro público e entendo eu que nós teríamos o direito de conhecer qualquer país principalmente um país que é o nosso maior cliente, o maior comprador uma decisão tomada porque dentro do congresso existe a comissão Brasil-China comissão de negócios internacionais de relacionamento com o comércio exterior e é importante os deputados tomarem essas decisões antes do dia 1º e nós fomos convidados e aceitamos mas isso não justifica eu ter pego numa noite de extremo estresse três noites sendo atacado constantemente, que é de dia no Brasil aqui às noites então a gente não consegue dormir, não sou só eu aqui nós temos três delegados, sendo dois da Polícia Federal um que combateu ardentemente dentro da Lava Jato e outras operações no Brasil e a gente ficou até assustado, falando assim, será que um de nós é o causador disso tudo tentando nos atacar porque sabem que viemos aqui atrás de tecnologia de repente voltamos com a tecnologia que combate a criminalidade isso pode assustar? Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o delegado de Polícia Federal, Marcelo Freitas durante toda a minha trajetória profissional, coordenei centenas de ações diretamente relacionadas ao combate ao crime organizado com especial ênfase para o combate à corrupção em nosso país ações essas... Só que o que acontece? A única tecnologia que nós não viemos atrás é a famosa de reconhecimento facial porque já existe no Brasil a empresa Huawei é responsável de 70% de todas as antenas das empresas de telefonia do Brasil 70%! Ela está presente no Brasil há 20 anos é uma empresa que possui milhares de funcionários é uma empresa brasileira já hoje, 20 anos e não tem porquê levar essa tecnologia para aí porque já está presente no Brasil inclusive Campinas é a primeira cidade digital é onde ela é totalmente inteligente e já existe no Brasil essa tecnologia Campinas inteira é assim inclusive Campinas é a primeira cidade digital é onde ela é totalmente inteligente e já existe no Brasil essa tecnologia Campinas inteira é assim Estamos lançando aqui um conceito que transformará a água de São Pedro a partir do dia 11 de abril de 2014 na primeira cidade digital do Brasil. Mas além desse projeto pioneiro de cidade digital, nós estamos trazendo também no dia de hoje o que existe de mais moderno no mundo em termos de acesso móvel, que são as redes de quarta geração. Numa cidade digital, a velocidade de internet se multiplica, a banda larga aumenta seu alcance e a rede é simplificada e modernizada. Águas de São Pedro, a primeira cidade 100% digital do Brasil. E aí perguntei para vocês, onde foi que nós, os parlamentares, viemos para cá e erramos? E aí nos comentários, depois que foi anunciado, quando eu botei o primeiro posto dizendo que estava vindo para a China, eu fui até elogiado, vai lá Luizão, traz tecnologia para nós, alguns amigos me ligando, perguntando se ia sair algum negócio, falei, cara, está indo exclusivamente para atender uma agenda de 30 encontros. Entre eles, um deles era conhecer a Huawei, a companhia, só a companhia, não tem que assinar contrato, tem nada. 30 encontros. Eu falei, não vai acontecer de a gente fazer grandes negócios, não existe, é literalmente para conhecer as cidades, as estruturas e as tecnologias utilizadas e empregadas na cidade. Feito isso, todo mundo satisfeito com a minha resposta, bateram palminhas, elogios nos comentários, até algum louco da matéria do UOL, fazer uma matéria dizendo que estávamos vindo aqui para isso. E aí, Olavo de Carvalho faz um vídeo explodindo, faltando total respeito, xingando os parlamentares. E aí, os seus seguidores entenderam errado, ou pelo menos acreditaram no que ele estava falando, que o nosso motivo era esse. Volto a dizer, nem passou pela nossa cabeça isso. E aí, começaram as ameaças, ameaças de vida, pessoas dizendo que iam bater na gente, que iam atender a gente, receber a gente no aeroporto com porrada, com ovo, não sei o quê. E eu gravei uma live, um pouco mais duro, onde eu digo que eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Quem quisesse fosse homem suficiente, que fizesse isso de verdade, que eu ia reagir. Imaturo, né? Tem momentos na vida que a gente deve repensar no que estamos fazendo. Eu estava nervoso, três noites sem dormir, tendo minha vida ameaçada. Não só a minha, como de policiais, que nós somos dois policiais, delegados, de parlamentares, que são empresários, que são advogados. Na minha concepção, era inadmissível. Mas, aconteceu. E eu não consegui me controlar. E peço perdão. Porque os meus eleitores, os meus amigos, aqueles que acreditam em mim, acharam que era para eles. Não, gente. É para meia dúzia de bandidos marginais que ameaçaram a nossa vida porque querendo tirar o nosso livre-arbítrio de poder conhecer um outro país, conhecer uma outra cultura, tecnologia desse país. Dizem que eles são comunistas aqui na China. Mas o único que está sendo comunista conosco é a nossa nação. Ao querer nos impedir de ir e vir e ainda nos ameaçar. Ameaçar a nossa vida. E nos colocar em uma situação extremamente delicada e vexatória. Por causa de uma pessoa que deveria ter repensado nas suas ações. Ameaçar a nossa vida. Ameaçar a nossa vida.